A Comissão de Saúde da Alerj vai se reunir com o Secretário Estadual de Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para discutir o atendimento oferecido na rede pública do Rio de Janeiro a pessoas com doenças raras. O tema foi discutido em audiência pública na Alerj. Ana Cristina é bióloga e sofre com narcolepsia, uma doença neurológica crônica que causa sonolência excessiva em vários momentos do dia. Foram 12 anos à procura de um diagnóstico correto. A espera custou uma aposentadoria precoce, aos 44 anos da carreira promissora de funcionária pública. Eu venho de uma família humilde, de uma família pobre e eu consegui fazer a universidade, consegui fazer o mestrado, fui a primeira da minha família a ter um emprego público e de repente você vê a sua vida toda virar de ponta cabeça. E a gente fica pensando que é louco mesmo, porque como uma pessoa que trabalha, luta, que vem de uma história de luta e de repente só pensa em dormir. E eu sempre digo que a narcolepsia não é roupa que a gente tira, então é dormir no mercado, cair. Ah, desmaiou, é dormir no banco, é dormir no show, é dormir na praia, né? Então assim, foram coisas que foram aparecendo, eu não nasci com essa doença. Patrícia é jornalista e descobriu aos 30 anos que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, também conhecida como SED. Pessoas com essa síndrome produzem um tipo diferente de colágeno e possuem uma flexibilidade incomum nas articulações. Ela conta que receber o diagnóstico foi um alívio e que o tratamento não é caro e nem difícil de ser oferecido. E essa é a luta dos pacientes com Ehlers-Danlos, é que a gente possa ter o diagnóstico para que a gente possa se prevenir. A síndrome de Ehlers-Danlos causa muitos problemas musculares. Se eu tiver uma boa fisioterapeuta que entenda, resolve 90% dos meus problemas. Então é algo que não precisa de um medicamento caro, que não precisa de algo muito complexo. É algo que um diagnóstico correto já resolve muitos dos nossos problemas. Assim como Ana Cristina e Patrícia, mais de 15 mil pessoas vivem no Rio de Janeiro com algum tipo de doença rara. Muitas recorrem a tratamentos no estado de São Paulo. Aqui no Rio, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, oferece atendimento no ambulatório de doenças raras. Mas quando o paciente precisa de um especialista, como um cardiologista ou um neurologista, por exemplo, ele não tem prioridade na fila de atendimento. O que torna o tratamento mais longo e mais difícil. A política de regulação atualmente, infelizmente, não prevê o curso que esses pacientes fazem ao longo da sua vida, desde o diagnóstico até a necessidade de múltiplas especialidades. E é aí que eu acho que é o maior gargalo. Não é falta de serviço e nem falta do primeiro acesso. O primeiro acesso a gente consegue garantir a partir do treinamento dos profissionais da atenção primária. Mas a partir do momento que um doente raro chega no seu primeiro médico, ele precisa com celeridade ter acesso a exames muito específicos e a especialistas. E hoje isso é previsto com o paciente retornando para a atenção primária, para ser novamente regulado. E para esses pacientes isso atrasa a condução das suas doenças. Na ALERJ, um projeto de lei em tramitação, cria a carteira de identificação para pessoas com doenças raras. O autor, deputado Bruno Dauaire, explica como a iniciativa pode ajudar no dia a dia dos pacientes. Nós precisamos criar um balizamento urgente para a gente atender essas pessoas que são invisíveis à luz do sistema de saúde estadual e municipal. A gente precisa realmente dessa articulação com os outros municípios, porque essas pessoas moram em outros municípios do interior, da região dos lagos. Vai ser importante que a secretaria se envolva nesse assunto. A gente aqui está dando visibilidade a ele, mas a gente já percebeu que é um assunto que precisa ter luz para que a gente possa atender e acolher essa população que está espalhada pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, e a gente não tem conhecimento de quem são e do que eles precisam. A presidente da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, quer discutir a possibilidade de regulamentar o atendimento a pessoas com doenças raras no estado do Rio. O Plano Nacional de Atenção às Doenças Raras informa que há necessidade de haver uma porta de entrada específica na área da atenção básica para os pacientes de doenças raras. Então, isso me parece, segundo dito pela própria representação da Secretaria de Saúde, que esse é um gargalo e que necessitava exatamente de uma regulamentação específica para esses casos. Então, a nossa sugestão é uma reunião de trabalho com o secretário Alexandre Kiep, com o presidente do COSENS, que é o doutor Rodrigo Oliveira, que é o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que é secretário no município de Niterói e também com o secretário municipal da saúde da capital.